Olá meus amigos, tudo bom? Sejam muitos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ian, sou cirurgião dentista. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre aquela emergência com aparelho fixo. Imagina, soltou aquela pecinha, você está no meio do mato, está no interior, não tem nenhum dentista ou mesmo ficou sobrando aquela pontinha do aparelho. E o que você deve fazer nesse momento? Então eu vou te passar três dicas que vai te ajudar muito. E antes de começar o vídeo, quero te pedir por favor, eu conto muito com a ajuda de vocês para se inscreverem aqui no meu canal, dar um joinha e mandar aquele comentário. Vamos lá? Muito bem, a primeira dica que eu vou dar para vocês é cortar o fio. Não é fácil cortar o fio porque a gente tem alicates especiais para fazer esse corte. E o fio é muito duro realmente, é um fio de normalmente níquel titânico ou um aço. Então pode ser que vocês não consigam, mas eu vou mostrar para vocês como eu uso esse alicate para cortar a pontinha do fio que está sobrando, e sim, a melhor opção. Bem, vocês podem perceber que a pontinha ali do nosso aparelho fixo, do nosso fio que passa pelo aparelho fixo, ela está sobrando, está saindo ali do bracket. Então, a primeira opção é a gente cortar. Esse alicate é um alicate muito bom, ele tem a ponta de vidya, então assim, você não vai encontrar ele em qualquer lugar, está certo? Está só mesmo no dentista. A dica número dois é a gente usar uma serinha para colocar ali no fio, onde ele está machucando, onde ele está sobrando. Mas onde é que você vai encontrar essa cera? Normalmente em qualquer farmácia, em qualquer local, você vai ter acesso a uma serinha ortodôntica, ou mesmo uma serinha, está vendo? Isso aqui é uma cera que não é ortodôntica, é cera para prótese, mas a gente tem essa cera aqui no consultório e a gente pode dar de emergência para o nosso paciente. Mas aí, eu estou no meio do mato e não tem nenhuma cera. Onde é que eu estou? Cera de vela, cara. Está na emergência, pega uma serinha de vela amolecida e coloca ali. Não é possível que vocês não vão achar uma vela onde vocês estiverem. A dica número dois é bem simples. Então, se você utiliza aparelho fixo e o fio está machucando, então você tem que andar com essa cera na sua mochila, na sua bolsa. É imprescindível. Você só colocar ela ali na pontinha do fio e você pode utilizar até você voltar ao seu dentista para cortar a ponta. A dica número três é você puxar o fio. Como é que você vai puxar o fio? Você tem que arrumar um alicate. Tem que ser um alicate de unha, esterilizado. Você vai entrar ali no fio perpendicular e vai puxar ele de forma reta e aquele fio sai. E aí, para de te machucar. Talvez isso seja a segunda dica mais fácil depois da cera, tá bom? E a dica número três, que eu acho particularmente a mais difícil, é se você tiver um alicate, você tem que utilizar algum tipo de alicate para puxar o fio. O fio, ele floresce bastante resistência. Então, cuidado ali para não bater esse alicate no seu dente, não gerar nenhum tipo de dano ali na região. Então, você vai puxando o fio do aparelho fixo. Ah, e lembrando que todas essas dicas, elas podem ser utilizadas também em aparelho autoligado, tá? É só ir puxando o fio e a gente consegue tirar ele dos brackets. Também é uma excelente opção. Pois é, essa é uma dúvida, uma emergência que eu recebo muitos dos meus pacientes. Eu espero ter ajudado vocês com essas três dicas que vai mudar a vida de vocês, eu tenho certeza. E por favor, não se esquecem de comentar e compartilhar esse vídeo. Muito bem, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Tchau. 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 Tchau.